Boa tarde a todos. Nesta terceira edição das Oficinas Singulares, convidámos o João Catarino. O João nasceu em Lisboa, é professor convidado de desenho e de ilustração na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, professor do Centro de Arte e Comunicação Visual também de Lisboa, o Centro Arco, e na Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha. Trabalha sobretudo em ilustração e colabora regularmente no jornal O Público. Participou em livros nacionais e internacionais sobre diários gráficos de viagem e sketching books. Tem participado como formador em vários simpósios internacionais dos urban sketchers. É autor do livro EN2, julgo que Estrada Nacional 2, e coautor dos livros Diário de Viagem em Lisboa e Tanto Mar. Uma parte do seu trabalho desenvolvido em cadernos pode ser visto no blog Desenhos do Dia e... Boa tarde, João. Obrigada por estares aqui connosco. Obrigado. Já está, já está, correu tudo bem. Conseguimos aparecer aqui vivinhos. João, obrigada pela tua disponibilidade. Como sabes, estas conversas são sobre desenho e desenho em caderno, e eu não poderia deixar de fazer esta pergunta, de que é para ti certamente rotineira, mas quando é que esta coisa do caderno, ou do desenho em caderno, começou para ti? Alexandre, da forma como nós usamos o caderno, nomeadamente, nesta coisa que deu e que cresceu de uma forma enorme, quase exponencial, em 10 anos o que ficou dos urban sketchers já é uma comunidade enorme. O que quer dizer que já havia muita gente a desenhar em cadernos e que estavam escondidos. Estas pessoas usavam os cadernos para si próprio e, em geral, não se divulgava o trabalho que se ia fazer nos cadernos. Até porque não é trabalho, é uma forma de estar permanentemente a desenhar e a fazer, digamos que a observar as coisas com um pouco mais de tensão, ou havia aquela tensão do desenho na viagem, por mais que as viagens fossem curtas. De maneira que isto sempre existiu, não é? O que aconteceu foi que as coisas começaram a ter uma divulgação através de plataformas online, primeiro com os blogs, e fez crescer e fez mostrar a muitas estas pessoas que já faziam. Mas isto estou agora a referir mais em relação aos urban sketchers, e estou a fugir da tua pergunta, que é quando é que eu comecei a fazer estes desenhos nos cadernos. Eu acho que eu vou andar ainda mais para trás do que aquilo que te iria dizer. Iria dizer, que já lá vamos, que comecei nas Belas Artes, enquanto estudante da Escola Belas Artes, que eu acho que quase nos cruzámos, se não nos cruzámos mesmo, foi por um país. Mas eu em pequeno, em adolescente, eu desenhava em cadernos, porque se fazia histórias, histórias que não eram propriamente uma banda desenhada, porque cada página era uma vinheta, mas usava os cadernos para fazer desenhos de viagem, dois personagens que eu inventei cá à volta do mundo, e que iam sempre tendo imensas, imensas peripécias, imensas coisas. E eu fazia aquilo como se fosse uma novela, fiz vários cadernos assim, e que fazia como se fosse uma novela que era um pretexto para desenhar automóveis, que eu adorava era desenhar automóveis. E aquilo era um pretexto para desenhar automóveis e para desenhar zonas de todo o mundo, por onde estas duas figuras andavam a fugir, faziam assim umas patifarias e andavam sempre em fuga. E, portanto, o que estava presente era a ideia do automóvel, de desenhar automóveis, e do desenho de viagem. Já aí estava na patente, ou digamos que presente, a ideia da permanente fuga, da viagem em constante. E, sobretudo, uma coisa que é, nunca sabíamos, estas duas personagens, nunca sabiam exatamente qual era o país seguinte e por que carga de água que iriam lá parar. Portanto, é a ideia de viagem não programada. É a ideia de viagem enquanto, o destino é enquanto, a viagem enquanto destino, não é? Portanto, não há propriamente um lugar para chegar, há uma ideia de permanente viagem. E isso está, penso eu, no cerne, na origem desta questão, porque tem a ver com o desenho à mesma em cadernos, que se passavam as páginas, e as páginas são sequenciais e determinam a passagem do tempo e de episódios, e depois se tinha uma continuidade. Mas não eram feitos de observação. Os desenhos que eu fazia eram desenhos de memória, porque eu tinha muito memorizado, porque tinha desenhado muito enquanto pequeno, tinha memorizado os automóveis todos, e tinha memorizado as casas e as paisagens, com influência da geografia, dos conhecimentos de geografia, que a revista Tintin me dava. A revista Tintin, o Tintin é muito bem documentado em termos de geografia, não é? Tu também ainda apanhaste o Tintin, exatamente. E o Asterix, muito bem documentado em termos de história e também de geografias, das paisagens, o próprio Tintin também muito bem documentado em termos também de costumes e de sociedade. Não tão histórico como o Asterix, obviamente, mas os costumes, as culturas, as geografias, as gentes, as roupas, até os modelos também dos automóveis, a tipologia da arquitetura de cada lugar é muito bem documentada com o RG. E isso influenciou-me imenso. Eu era um louco por o RG e por Tintin, e só mais tarde é que soube, porque, de facto, o RG nem viajava. Estas coisas, ele recorria à documentação que o próprio pai lhe dava, e depois passou a ter uma coleção de, enfim, pessoas que fazem isso, quando isso se tornou mais industrial, pessoas que faziam esse levantamento documental, nomeadamente com a revista National Geographic, e eu fico um bocadinho desiludido quando soube com o RG. Que não era eu, não é? Pois, nas belas artes, com o desenho de observação, com este apurar do desenho de observação, que é característico do ensino no primeiro ano, eu fiquei muito esperto a essa questão de desenhar a partir da observação. E uma das coisas que tínhamos que fazer era uma coisa que vinha do professor Lago Henriquez, que eu já apanhei, que eu ainda apanhei a última aula, mas que deixou uma marca muito forte, que era o Diário Gráfico. E o Diário Gráfico foi o Lago Henriquez que inventou até este conceito e este nome. O conceito Diário Gráfico será um bocadinho diferente do sketchbook e um bocadinho diferente do Carnet de Voyage, não é? Os franceses chamavam sempre o Carnet de Voyage, que vem muito da ideia da viagem e muito da herança que Delacroix, por exemplo, nos tinha mostrado com as suas viagens a Marrocos, entre outros. E os ingleses usam muito sketchbook que tem a ver com apontamento rápido, não é? Com esboço em cadernos. É quase o Turner, não é? Exato. E também, não sei se viste o filme do Turner, é incrível que aquelas preparações das pinturas que se seguiam eram feitas em cadernos, de uma soltura enorme a partir da observação e eram às vezes peças se calhar mais interessantes ainda do que as próprias pinturas. Mas isso é... Isto é outra história, não é? É outra história. Isto ainda dá para... Ainda dá para não jogar mais. Mas, de facto, isto para dizer que esse embalo, essa questão do diário gráfico vem com a herança, com a nasteira do professor Lagoa Henriques, que tinha deixado de dar aulas exatamente no ano em que eu entrei e que ainda assistia à aula de última aula, que o mestre deu, de jubilação. E os meus amigos das Belas Artes, que tinham entrado um ano antes de mim, estavam todos a fazer diários gráficos e adoravam viagens e eu viajava com eles e foram eles que me contagiaram com essa ideia do diário de viagem. Mas eu ia dizer, o professor Lagoa Henriques se inventa uma coisa que ainda é mais interessante do que o sketchbook e o carnê de voyages. É que no diário gráfico cabe tudo. Cabe a ideia do desenho documental da viagem, como cabe o esboço, o esboço figurativo. Como o esboço que não é figurativo, aquela coisa só de riscar. E cabe também a palavra. O professor Lagoa falava muito nisso, que o diário, eu chamava diário porque aquilo é um diário. E um diário nós conhecemos mais em relação aos diários escritos, não é? É um diário, mas é gráfico porque permite a interação entre a palavra e o desenho ou o registro gráfico. O registro gráfico na sua transversalidade, ou seja, figuração ou não figuração, passa à página, vem outra coisa, passa à página, coloca-se outros materiais, outras coisas. Um conjunto de registros dispares que se sucedem página a página. De facto, isso é um conceito que acrescenta qualquer coisa ao conceito de diário de viagem, de carnê de voyages ou de sketchbook. Portanto, eu começo, na realidade, a fazer com regularidade e sistematização os diários gráficos em 1900 e, agora, não vos parece? Andar um pouquinho para trás. E eu entro nas Belas Artes em 87, 88. Portanto, eu começo nessa altura, 88, 89, é que são os meus primeiros diários gráficos. E desde aí fui fazendo. Mas nunca cataloguei, nunca os pelos organizados, já perdi alguns, sou muito desorganizado nisso. Mas é a partir daí. João, diz-me, já agora na sequência, tens muitos cadernos, já os contaste? Não é uma questão de quantidade. Não é uma questão de quantidade. É porque, muitas vezes, os cadernos ocupam-nos tanto espaço que, a dada altura, não conseguimos escondê-los, não é? Claro, claro. Tu deves ter toneladas de... Não tenho, de facto, toneladas, porque tenho bastantes, mas não tenho toneladas. Eu acho que... Eu não perdi muitos, mas sei que perdi uns dois ou três. E tenho isso gravado na cabeça como uma coisa que me chateou bastante. E, portanto, também não são esses dois ou três que vai justificar um volume que não é assim tão grande. Mas eu acho que o volume não é assim tão grande porque eu passo, de facto, muitos dias que não desenho para esse desenho que não serve para nada, esse desenho que é só para nós, esse desenho que é para o caderno, que eu, infelizmente, deixei de ter tempo e agora estou a contradizermos porque eu estou sempre a dizer aos meus alunos, para desenhar o diário gráfico, não precisamos de tempo. É só reciclar os tempos mortos que não aproveitamos nas infinitas esperas do autocarro, do comboio, do barco, do prato que ainda não chega, do médico que ainda não chegou para o consultório. Nós passamos uma grande parte do tempo da vida à espera. E nessas tempos de espera podemos, de facto, desenhar. Mas o meu desenho é lento. Eu gosto, eu passei a desenhar, a fazer muito menos quantidade de desenho de diários gráficos desde que passei a desenhar lentamente. Porque passei a usar o desenho como uma forma, é muito pertencioso dizer que é uma forma de meditação. Mas não será tão pertencioso dizer... Não te posso pensar em perguntas, porque eu ia perguntar-te, mas vá. Continua, João. Sim, uma forma de meditação. Eu acho que é pertencioso que a gente pense sempre nas coisas mais esotéricas e desviamos. Mas é, de facto, através do desenho que tu focas só uma coisa. E quando focas só uma coisa, abstrais-te de tudo o resto, das coisas, das vozes, dos ruídos, das coisas, do vento, do frio, da chuva, enfim, tu estás mesmo concentrado. Estás concentrado e estás, portanto, ignoras a dimensão temporal, o tempo deixa-te reger pelos ponteiros do relógio e passa a ser outra coisa. E tu sentes que aquilo é muito importante, como é também importante a meditação, certamente, ou o yoga, essas coisas que nos levam a, digamos que, a pensar, a focar só numa coisa. E isso, de alguma forma, até é uma coisa muito salutar, é terapêutica, até nos dá muito prazer. Se o desenho corre ou não bem, é perfeitamente secundário. Isto é um clichê dizer isto outra vez. Mas eu estou convencido, de facto, que é perfeitamente secundário se o desenho corre bem ou mal. No seu todo, no seu conjunto, no processo, isso é secundário. Obviamente que ficamos chateadíssimos quando o desenho corre mal. Mas, oh, João, deixa-me que te diga, o desenho a ti nunca te corre mal. Nunca te corre mal. Não, corre muitas vezes. Alcântese, sei lá. Imensas vezes corre. Não, sim, mas, 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 tu já tens uma, uma capacidade contemplativa tão grande, chamamos-lhe assim, que te permite... A parte contemplativa nunca, não é? O tempo de concentração. Sim, que te permite parar na altura certa ou conseguir resolver essas páginas de uma forma, para já, é uma abordagem também muito focada apenas em certos aspectos, não é, tu, 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 há uma liquidez no teu desenho, eu não sei se é este o termo certo, mas esta tua obsessão pela, pela, pela luz, pelas manchas, não é, acabam por dar, lá está, eu lembro-me daqui há tempos atrás a ver alguém que dizia, que contava, que era o Eduardo, que costumava mencionar que havia o desenhador tal, o sketcher tal, o skelter tal, mas acima de tudo havia um João Catarino, portanto, como sendo, como sendo qualquer coisa, qualquer, qualquer... Não, mas sim, porque, de facto, há uma autonomização destas páginas que, lá está, é de quem desenha desde muito cedo e que, certamente, as tuas preocupações já são muito acima daquelas que nós temos de início nestas questões, não? Não sei, Alexandre, como sabes, tu também das aulas, eu também dou aulas, é claro que a prática faz muita coisa, mas a prática também nos faz criar, enfim... Estratégias, não é? Estratégias, zonas de ilusionismo, zonas de ação que nós sentimos que resulta, e quando começamos a achar que é seguro, que é um terreno seguro que estamos sempre a pisar, começamos a ficar um pouco insatisfeitos com isso também, não é? Portanto, há uma coisa que eu tento resguardar e reservar, e que digo sempre aos meus alunos que isso é 90%, que é a capacidade de manter a concentração. Porque, num zanho, nós podemos até ter a predisposição para tal, agora vamos estar aqui e estamos concentrados, mas isso esfuma-se a qualquer momento. A qualquer momento, nós ligamos, sem dar por isso, o piloto automático, que é aquela coisa, já estou a automatizar, até comecei a falar com outras pessoas que estão atrás de mim, e estou a fazer uma coisa porque sei fazer. Essa parte não interessa, e isso acontece imensas vezes, quando eu digo que fico irritado que corre mal, é que correu mal o período de concentração. porque isso basta começar a conversa, não é? Os desenhos com os urban sketchers, isso acontece imensas vezes, porque estamos em conjunto, estamos em harmonia, em partilha, faz parte. Mas eu acho que também isso é interessante conseguir dominar, entre essa coisa que está um bocadinho a ouvir algumas conversas e até repostar, até falar, e outra ao mesmo tempo absorvido com o desenho, mas quando passa a ser uma forma de fazer que estamos, pela qual estamos treinados e estamos muito confortáveis, isso também nos inquieta, incomoda um pouco. Esta questão que, por exemplo, esta imagem serve perfeitamente para definir isso, que é, de alguma maneira, a marca, agora falando assim, a marca do João Catarino, que as pessoas estão à espera, é uma marca que tem a ver com isto que estão a ver, com sobreposições de manchas, com várias tonalidades que podem passar pelo alto contraste, ou por sobreposições de manchas, ou por coisas que se apoiam muito nisso que tu falaste, nos recortes do claro escuro, nesta forma de ver, de selecionar coisas e não selecionar outras, e isso, quando é uma marca, é porreiro, é porreiro porque isto é porreiro para os blogs, para, enfim, para criares uma ideia de individualização, de trabalho autoral. Mas, por outro lado, é uma marca, tu estás refém de uma marca. Eu encontrei esta marca, e que me sinto muito bem, e acho que não esgotei, ainda estou com muita vontade de explorar ainda muito mais, que é há muito mais anos, mas não foi há muito tempo, na minha idade, de 20 anos, não é há muito tempo. E fui tentar encontrar um caderno, que na altura não te passei, que tenho aqui, e que é um caderno de 2003, que marca uma coisa interessante, que é, eu comecei a desenhar a mancha em contraponto com a linha, e depois abandonei completamente a linha. Neste mesmo caderno, eu tenho vários desenhos, por exemplo, em que se via que era a linha que compunha a justaposição, a modulação das linhas que compunham a mancha, ou então linhas modelares, justaposta, que não iam aos contornos finais da figura, mas no fundo, portanto, na realidade, esta questão de usar, sobretudo, a mancha como instrumento, como forma de ver, não é assim muito, não fui há muito tempo, fui há em 2003, porquê? Porque me ofereceram uma caneta Pentel-pincel, não há alguma... Podias não ter gostado, podias não ter gostado. Eu também, podia não ter gostado, mas agora estou a fazer publicidade à Pentel, eu não tenho nada, tenho que tentar, a pensar. Sim, sim, havia umas canetas, ainda tenho disso também, com tinta da China e com várias cores, não é? Já no depósito. E foi uma amiga que me trouxe de Paris, não havia cá, estas coisas, e eu achei aquela coisa, porque aquilo não funcionava bem com o gesto, funcionava bem com a contenção da mão, com os pincéis chineses, como os chineses quando desenham letras, já viste isso, não é? Eles desenham a letra com o pincel muito molhado, rodam o pincel sobre a verba do frasco, fazem um pincel muito largo, fazem um biquinho muito fininho e conseguem tocar no papel de uma forma muito leve para fazer os traços finos e depois carregar mais, engordar e voltar aos traços finos no fim. A letra dos chineses, a caligrafia, foi depois de ver um filme de Pillow Book, não sei se lembras esse filme, que é um filme que eu gostava de ver outra vez, que já é lindo, mas que foca muito essa caligrafia dos chineses, que pelo gesto, pelo gesto com que eles abordam com o pincel a folha, que é tudo, parece que é tudo com uma certa formalidade, com uma inteligência e que não tem a ver com a coisa repentina do gesto quase inconsequente, tem a ver com uma forma de tocar com muita delicadeza, com muito superficialmente, com um traço muito fino e depois engordar a folha. E esta caneta-pincel, que já tinha a tinta lá dentro, fazia isso. Nomeada por dizer, não tem japonês, não é? Eles têm essa escola, eles usaram esta, foram os primeiros a fazer este tipo de canetas porque usavam para caligrafia. E então isso foi, tornou-se presente no meu trabalho, nomeadamente no abordar do colar escuro, no abordar das manchas e percebi, de facto, as linhas não existem, aliás, isto é o que a gente também ensina aos alunos, as linhas dão é muito jeito, são um convenço, mas é uma convenção, nós não vemos as linhas no contorno, nas arestas das formas, uma coisa é desenhar pelas arestas, outra coisa é desenhar pelas superfícies, não é? Optei por desenhar pelas superfícies. Este desenho que tu mostras agora aqui, tem a ver com isso, com essas experiências que também, onde se herda uma coisa que tem a ver com a minha, enfim, com a minha formação, que eu sou formado em design de comunicação e não em pintura, porque quando decidi que queria ir para pintura, ainda iria perder mais anos, e depois acabei por não ir para pintura e fazer design de comunicação, isto até chegar às belas artes, eu tinha sempre este vínculo, não se chamava design de comunicação, design de comunicação era o curso, mas havia uma coisa, havia uma maneira de estar no design, que hoje não se fala, e que tu lembras, que era um termo que dizia que era artista gráfico, era um artista que fazia os cartazes, que fazia a parte visual toda no design gráfico e também fazia alguma parte do design gráfico, não é? Porque o design, quando vêm os computadores, anula-se essa figura do artista gráfico, porque a paginação impera-se, aquilo que era feito com algumas direções que se dizia, a gráfica tratava tudo e depois o artista gráfico só colocava as manchas, as cabeçalhas, as gordas e as letras, quer dizer, aquela hierarquização da informação, não é? De letras gordas, dos subtítulos e depois das colunas, das manchas de texto, ninguém estava a, quando não havia computadores, ninguém estava a bater isso à máquina, quem batia era na gráfica, portanto mandava-se para a gráfica uma maquete que era feita à mão levantada e que as pessoas na gráfica era interpretada. Portanto, o artista gráfico, o designer gráfico tinha uma manualidade inerente ao seu trabalho sempre presente, não era? E tu conheces muitos artistas gráficos, pintores até, que faziam também essa parte, que eu estou-me a lembrar do Vespeira, um pintor português, já morreu, mas fez muitos cartazes do 25 de abril e que se conhece, uma obra vastíssima nas artes plásticas. Aliás. Havia uma proximidade maior do design e do artista gráfico com as artes plásticas. Sim, o design nas belas artes era lecionado por pintores, na altura. Lembra-se disso, exatamente. Sim, sim, portanto, o designer foi ganhando e conquistando o seu espaço autónomo nas belas artes, mas isso também é relativamente recente. É muito recente, é. E este desenho recupera um bocadinho isto, que é feito com as cores de impressão, amarelo, semique, não é, cian, magenta, amarelo. É uma quadricromia, não é, uma quadricromia. É uma quadricromia que neste caso não leva, talvez leve preto só ali naquelas zonas mais escuras, portanto o capa, que é o preto, ainda é usado, mas a sobreposição do azul com o amarelo é que dá estes verdes e, portanto, vem um bocadinho dessa ideia da quadricromia e ao mesmo tempo da serigrafia, não é, cada coisa por sua camada, uma primeira camada de amarelo, uma segunda de verde, de cian e uma... O Jorge, o Jorge, isto para ti pode parecer, pois, facilmente, eu vou passar aqui para outro desenho, mas quer dizer, para irmos vendo também e falando sobre as páginas, tu apresentas isto assim de uma forma muito, aparentemente, parece que isto é tudo muito simples, mas quer dizer, ir desenhando, vamos voltar um bocadinho atrás, portanto, tu fazes estes desenhos no local e falos à primeira, é quase como uma escrita à primeira, não é? Portanto, vais... tens, de facto, de ter uma capacidade de concentração absoluta para conseguires retirar da realidade as camadas no tom certo, não é? E hierarquizando-as de modo a conseguir dar a noção de profundidade, de ambiente, etc., etc., porque estes desenhos, depois, não são apenas cópias da realidade, não é? Portanto, há sempre aqui uma captação... Um general drabice, também. Também, mas eu acho que os bons desenhadores são grandes mentirosos. Isso... e quanto melhor mentem, melhor desenham, portanto... Os poetas, já se dizia isso dos poetas, não é? Pois, e os desenhadores também são poetas, de alguma forma. Ah, de semana, não é? Sim, sim, sim. Queres-nos falar desta página? Sim, esta, como a maior parte das outras, começa do lado esquerdo e acaba do lado direito. Ou seja, o desenho vai-se desvendando à medida que vai sendo construído, sendo construído, nessa incerteza da composição. A composição parece-me certa, não é? Aqui, pronto. Porque, olha, aconteceu, mas se calhar há uma... Pode haver aqui algo mal drabice. Ou seja, eu presenti, certamente aqui, não me lembro, mas que se calhar este cais que se vê da metade da folha para o lado esquerdo, aquele que está sobre a água, poderia eventualmente até ser maior. Não sei se era ou não, mas é provável que o ponto de inflexão em que se começa a ver a ponta vir na nossa direção não tenha sido exatamente aquele meio do caderno. Mas eu percebi que, se eu não fizesse esse ponto ali, a composição poderia não acontecer de uma forma que desse essa profundidade. Portanto, aí é que quando eu digo que uma grande mentira também poderá aqui acontecer. que é, à medida que o desenho vai sendo feito, e como não é estruturado com o lápis previamente, que eu evito fazer, porque não é que não seja um processo e um método mesmo válido. Mas o facto é que quando fazemos um desenho de apontamento com o lápis primeiro, a seguir é só pintar. E quando é só pintar, é só quase olhar para o caderno. E o mais interessante disto tudo, sendo o processo, é o tempo que eu estou a olhar para o objetivo. É o tempo que me faz, o tempo de concentração, que eu estou nessa envolvência. Ou seja, é uma espécie de facto de inmersão. Tu entras ali e começas a recortar passo a passo aquilo que vais ver. Recortar porque as formas se encadeiam como puzzles, não é? João, e tu fazes uma ideia do ponto de chegada enquanto estás a desenhar, ou deixas-te levar pela... É isso, é um misto, porque eu procuro deixar-me levar o máximo possível. Mas com o olho na próxima, ou seja, no lado mais detalhe, quando nós das partes se constrói um todo, como é um puzzle. Já fizeste puzzle? Sim, sim. Quando estás a fazer as pecinhas de um puzzle, as peças são abstratas, não definem figuras sequer. São coisas que se encaixam, que vão pelos padrões, e que vão depois, com a proximidade, justa a posição de umas peças com as outras, as figuras começam a aparecer e no fim completam-se de uma forma muito mais fácil. No desenho, pode ser assim. Tu vais, à medida, fazendo uma espécie de percurso, de scanner com os olhos sobre uma paisagem, da esquerda para a direita, vais detectando onde é que está a luz na água, onde é que chegaste à coluna, tens de ter muita atenção que é debaixo dessa coluna que tem que haver um pouco mais de pescuro para projetar esse efeito de reflexo. À medida que vais aproximando a ponto, deixas de ter tantos brilhos na água porque a própria ponte também cria ali uma zona de sombra, mas vais detectando isto passo a passo, até chegares àqueles espaços negativos do corrimão, que era branco, e, portanto, se é branco, é o branco do papel, e se eu estou só obcecado com a água, com o verde, a água, eu vou só recortar ali os triângulosinhos, que são uns espaços negativos. Tu desenhas muito negativo, não é? E quando não desenhas, parece que olhas para ele para desenhar o resto, não é? É uma coisa... É verdade, é verdade. Esta questão de desenhar negativo vem de uma certa obsessividade de escolher um alvo que eu quero, de facto, desenhar. Neste caso, era a água. O preto foi a última coisa a que ia entrar neste desenho. O preto foi que te deu o contraste, não é? O que te deu o contraste. Deu o contraste final e deu um bocadinho a direcção da luz que se sabe que é à tarde, porque a almada está do outro lado, toda iluminada com o sol quente, e estes pilares do porto estão com o sol virado para poente, não é? Esta economia, esta economia também cromática, mas que tu também a selecionas, e aqui é muito interessante, porque tu fazes esta distinção entre o quente e o frio, que te põe aquilo que está, de facto, do outro lado da margem e que permite, contrariamente àquilo que se diz, teoricamente, que as cores quentes avançam na composição, não é? Mas aqui elas conseguem, de facto, dar essa perspectiva de uma luz mais quente ao lado de lá. É verdade, mas agora que tu estás a falar nisso, sabes que eu nunca pensei nisso, não foi calculado, mas era isto, e estava visível, porque a almada no pôr do sol está sobre a luz, no verão, desta luz de verão, não é? Que é, estava sobre essa iluminação, mas os olhares de fora veem coisas que muitas vezes nós não vemos, de facto, há aqui um jogo de plástico, de quente e frio, que eu não tinha sido aparentemente intencional. Mas está interiorizado, João, isso está a sombra. Eu vou, eu vou passar, vou retirar aqui as outras duas páginas, vamos passar, é clara, a tua obsessão pela água, não é? Há aqui um foco, as pessoas existem, as pessoas e o cão, não é? Eu julgo que o teu cão acompanha-te muito nos desenhos, mas a figura humana parece habitar os desenhos e dar-lhe a escala, mas depois há sempre uma, um regresso à água, esta captação destas, destas, destas marcas, destas manchas, que eu acho estas páginas fantásticas e acho que elas são, de facto, muito difíceis de alcançar. Há quem entenda que, eu julgo que esta, não sei, é essa capacidade de sintetizar o essencial, não é? Aquilo que, de facto, pois está tudo a frente, não é? na verdade, quase, parece que não está quase nada, mas está lá tudo. Não sei se é intuição, como tu falaste, mas acontece, eu, como tu disseste, a água está muitas vezes presente, eu não sou capaz de passar férias sem ter água ao pé, e, nomeadamente, o mar é o mais na praia, as ondas, etc. Mas, se não tiver o mar, eu tenho que ter uma barragem, se não tiver uma barragem, eu tenho que ter um charcozinho, eu tenho que ter uma coxininha, que seja para chatonhar, a água tem que estar presente, e é, eu sou muito, tenho esta ligação, é quase um sufoco, se penso que não tenho água, quase serias um ilhéu, tu serias um ilhéu perfeito, nessa adjudicação ao mar, mas és surfista, não é? Se eu fosse, se fosse, se fosse planeta, era ilhéu, digamos, se fosse, se fosse, gosta também, era o ilhéu, e eu tenho uma, uma, assim, uma paixão enorme pelos Açores, fui lá em, em 89, perdão, em, muito mais, muito antes, foi um ano antes do terramoto, em 79, e jurei que ia aos Açores, era muito miúdo, e fui com os meus pais, mas achei tão, tão, tão bonito, que jurei que eu quero ir aos Açores todos os anos, combinei isso com os meus pais, e só voltei, o ano passado, há dois anos, estiveste nas flores, e continuo com os Açores, sempre assim, fica no coração, no coração, de maneira que os Açores estão rodeados destes, destes efeitos lumínicos da água, do brilho da água, não é? Mas são, é preciso horas observá-los, porque, conseguir esta delicadeza também, no registro, porque estes registros são extremamente delicados, na sua, até na forma de execução, não é, João? Vai-se pelo mesmo caminho, repara que, o que é mais escuro, o que é mais claro, respeita isso, ver o que é que está, quando se leva aqui a esta onda, ela entra em contraluz, numa parte que é mais elevada. Mas são muitas, e todos nós sabemos que não conseguimos congelar uma onda, não é? Portanto, eu hoje assisti a uma aula de surf do meu filho e, quer dizer, e repara, não é preciso muito, isto de facto não parou, não ficou ali à tua espera, portanto, talvez seja o efeito de eu passar muitas horas da vida para olhar para as ondas e aproveitar-me delas para fazer o surf, etc. Muito menos horas do que eu gostaria, mas muito mais do que se calhar. João, começaste por desenhar as pessoas ou colocaste-as posteriormente? Coloquei posteriormente. Gosto de fazer esse paralelo, ou seja, o que é ali presente, o que está lá sempre é as ondas e a praia. O mar é o que está sempre presente, mas tem esta variável que é a vinda das ondas que vêm de, enfim, milhares de quilómetros até se morrerem na praia, que também é uma ideia poética. Exato, exato. Cada onda que morre na praia já fez, às vezes, milhares de quilómetros. Desde o lugar do centro de baixas pressões onde era um perfeito caos e onde era uma tempestade e que depois correr... Depois como é que elas se vão batendo umas coisas nas outras, não é? matemática, não é? Com linhas de rolares e morrem na praia e ali ficou e nunca mais será uma onda igual àquela. Mas isto está sempre presente no palco, nesse palco que é a praia. E nós? Somos os espectadores. E a praia é um terreno por excelência de espectadores perante um grande cenário. O cenário desse acontecimento está sempre em movimento, que são as ondas e das quais nós podemos deleitar-nos com essa contemplação, sentar-nos na areia, nesta fronteira, que é mesmo a fronteira entre um meio e o outro, não é? O meio terrestre para o meio da água, o meio da... Porque é que há ali uma linha de liberdade em que as pessoas se deitam no chão. tu não te deitas no chão na rua ali. Porquê? Não é? Mas porquê te deitas no chão na praia e está tudo bem e ninguém retila contigo nem ninguém comenta? E porquê te pões quase nua ou nu na praia e está tudo bem? Portanto, a praia é um terreno, um território de liberdade por excelência. E ao introduzir as pessoas nesse território, eu acho que primeiro temos que dar a cena e depois é que vêm os espectadores povoar esse território. e esses espectadores estão uns de pé ou outros sentados mais longe. Está ali uma criança também lá ao fundo. Portanto, vamos colocando e vamos escolhendo as pessoas que estavam na praia aquelas que nos interessam mais e colocamos-las onde também as queremos colocar. Portanto, muitas vezes quando vês esta imagem, esta imagem podia não ser a composição, podia não ser esta. As pessoas podiam estar lá o dobro das que estão aqui ou se calhar até menos. Mas tu vais compondo, vais picando uma pessoa aqui ou lá e colocas na escala certa e no lugar onde te apetece. Pronto, às vezes tem a ver exatamente com essa dinâmica que a pessoa estava ali naquele lugar e fizeste. Outras vezes as pessoas depois já olhaste uma segunda vez e já não a apanhaste. Ela foi embora. Vais ter que buscar outra pessoa para ocupar o lugar da primeira, da mesma. Às vezes uma pessoa que está ali é resultado de duas ou três que foram sendo enxertadas umas nas outras para depois fazer a pessoa porque elas vão embora obviamente. Temos aqui outra página aqui tu tens é uma paisagem marítima não é? É uma paisagem exata? Sim. É uma paisagem desvisa. queres é o Porto de Mil Fontes não é? Costa Alentejana é também um local de eleição não é? Aquelas paises pequenas e intimistas este desenho também quase que esta estrada que não é uma estrada não é o próprio muro mas parece quase uma estrada que entra no mar isto é é uma página eu acho esta página poética queres falar sobre sobre as tuas opções aqui em termos há uma redução ainda maior dos elementos não é? A cor do rotezístia de facto há dois 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 tons dois tons sim dois tons claro que o trabalho é sempre contemplativo mas este desenho é um desenho que tu sabes quanto tempo levaste a fazê-lo este em particular este já tem uns anos eu não me lembro mas se posso avaliar se fosse agora isto demoraria isto é relativamente simples há muita ausência de meios há muita coisa que se apoia nos brancos e o branco é só não fazer-se nada só mais ou menos não é? o não fazer nada é manter-lhe aliás é dar-lhe presença pois porque tens de fazer um meco podes não fazer nada sim essa parte já é uma coisa essa coisa mas isto é um desenho de 20 minutos um desenho de 20 e é engraçado neste desenho logo que eu acabei fiquei muito mal disposto é um daqueles desenhos que eu achei que correu mal mas que o selecionei aqui porque agora já não me importa nada aquilo que correu mal o que correu mal é uma certa opção que nós temos quando fazemos desenhos que vem das esquadarias do empoderamento das relações da realidade das coisas que têm a ver com com a representação e têm a ver com também com alguma obsessão pela semelhança coisas que não é sempre importante o mais importante é aquilo que tu falaste é que tu achaste que isto tinha qualquer coisa de poético e eu também passei só a ver esse lado que é esse estradão a entrar pelo mar adentro não é num invadir de fronteiras e que parece que se liga parece que se liga aos barcos que vão e há quase uma viagem nesta mas sim é de facto isso que eu isso é que me interessa agora o que é que correu mal correu mal que isto é impossível a tão um porto que de um lado tem um muro tão alto e a água está lá embaixo e do outro lado é uma piscina mas o João isso é o menos importante sim mas isso isso é o menos importante também não é? o que eu acho interessante é quando também se assumem essas 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 coisas que correm de maneira diferente daquilo que nós queríamos Oh Alexandra isto até podia agora ser um grande aldrabão e dizer que isto teve a ver com uma dimensão temporal que os desenhos também podem incorporar e é a questão da maré que eu comecei com a maré vazia do lado do lado durante tanto tempo e a maré encheve Eu julgo que tu não precisas eu acho que tu não precisas de cair nesse tipo de argumentação e até é bonito que mostres estas coisas e partilhes connosco Aqui estamos num contexto Estamos numa parte urbana radicalmente urbana radicalmente urbana mas com água Lá está A questão o que é que seria isto é em Chicago quando fomos lá ao simpósio eu encantei-me muito eu ia muito de pé atrás para aquele simpósio não me aprecio até confesso aqui hoje passava alguns anos que não me aprecia nada a ir não me dizia nada a Chicago enquanto simpósio sobretudo o que aconteceu e vai ver com questões até políticas o Trump tinha sido eleito muito recentemente acho que nesse ano e eu estava com uma aversão a tudo o que fosse Estados Unidos que não fiquei mesmo uma vomita assim com náuseas que ia para os Estados Unidos partilho dessas era uma coisa que estava incomodado mesmo ainda por cima isto tem uma Chicago tem lá a Torre de Trânsito estava eu nem queria ouvir falando e resolvi resolvi essa questão porque o simpósio foi muito interessante porque a cidade é lindíssima e é lindíssima não só porque tem exemplos arquitetónicos muito transversais ao século XX e muito modernos já do século XXI e que estão todos muito bem articulados e tem a presença da água de um rio muito verde com ar muito limpo em que parece que se está em Miami de repente numa cidade do interior com muita carga urbana e então houve muitos desenhos feitos aqui junto ao rio e que o rio estava muito iluminado com muitas luzes sempre eu penso que este desenho este desenho foi ao fim da tarde mas houve aqui uma uma digamos que um contraponto uma busca de um contraponto entre ritmos geométricos arquitetónicos modelares artificiais com uma certa geometria e a questão do ritmo da água também este padrão que a água faz quando se propaga assim por enfim por uma ondulação regular que também faz um padrão faz um padrão que até é quase matemático vemos assim pequenos X pequenos losangos que se concentram mais no fim e mais se distam mais no princípio e que faz este chão este chão que refresca tudo e que torna uma cidade tão densa urbanamente de uma forma mais leve mas tão leve não é com esta é bonito que é nós temos temos muito peso em cima com os alicerces destes enfim com esta implantação dos prédios mas não me choca nada que eles fiquem assentes a flutuar sobre a água portanto uma coisa que até tem outra densidade e não tem uma estrutura de cimento no entanto consegue sustentar muito bem como sustenta um grande navio um grande navio cheio de janelas também uma imensidade uma imensidão de ferro e de toneladas sobre um espelho que parece frágil mas que aguenta perfeitamente essa essa enfim esse propósito e aqui temos num outro reflexo mas muito mais circunscrito a um a uma pequena fonte um pequeno lago que há na Praça das Flores em Lisboa e que foi um desenho feito com outros alunos num workshop que lá dei e enquanto eles estavam a fazer eu também fiz um exemplo do exercício que queria seguir que é tornar neutro com uma tonalidade neutra de tudo o que é material ou seja tudo o que podemos tocar e é físico e é portanto é uma coisa palpável com aquilo que não é palpável que é reflexo na água que passava a ter as cores mais ou menos as cores aproximadas com as cores que estavam refletidas as cores sólidas que se desmancham nesta fragmentação também que é nas ritmos da água e que vão produzindo efeitos abstratos mas depois há coisas lá dentro que parecem que são figura mas que se lêem como abstratos não é estas ligações das pedras que vemos com umas cruzes a fazer a Berma e um pombinho que está aqui do lado esquerdo no primeiro plano nem se vê mas a que vemos mais tarde são figuras abstratas depois tem uma cobrinha ali que eram também uma parte sei lá da oxigenação da água uma de mangueirinha que havia lá no fundo portanto isso era tudo que fosse sólido como as folhas que estão que são sólidas e que estão sobre o espelho da água seria coisas materiais que eram com uma cor neutra e depois as cores as cores de reflexos que são imateriais e que estão sobre o espelho da água João se tu tens tens alguma alguma história particular que tenhas particular ligação com os desenhos alguma história que o desenho te tenha trazido de boa ou de má mas que tenha deixado uma memória mais mais marcada mais vincada ou que algum episódio alguma coisa que tenha ficado particularmente é engraçado Luciano que tu passas por estas coisas dos desenhos na rua e nos transportes nos espaços públicos nós estamos constantemente a ser abordados não é? e como tu dizes bom boas abordagens e más abordagens portanto há coisas assim que gera alguma que nós somos tomados um pouco como intrusos num transporte público onde desenhamos a pessoa que está à frente que é uma coisa muito constrangedora mas que sempre temos que ter uma ginástica também uma articulação uma certa estratégia para abordar sem que essa pessoa nos veja ou se perceba que estamos a abordar outras pessoas que admitem logo que abordam sem o mínimo de pudor eu já tive alguns incómodos com essas más interpretações porque as pessoas pensam às vezes e interpretam isto como sátira e como caricatura que estamos a gozar com a cara ou que estamos a fazer um boneco da cara e quando este tipo de desenhos não tem nada a ver com isso mas as pessoas não sabem qual é o tipo de desenho mas há coisas muito mais é mais frequente haver coisas boas uma coisa assim boa muito boa que eu me recordo tanto em Marrocos como em África em países onde esta prática não é vulgar de se ver na rua é que de facto isto é uma forma enquanto no comboio aqui nas nossas zonas urbanas isto pode ser uma forma intrusiva e uma afronta nestes países de estar a desenhar num lugar qualquer onde depois se aproximam crianças curiosas que nunca viram tal coisa e que se torna completamente mágico verem estes pincéis os nossos materiais a nossa mão a desenhar a partir da observação e a revelar coisas que eles também estão a ver isso de facto faz com que haja uma partilha de uma quase emocional e tão misteriosa e tão encantada porque as crianças depois chamam outras crianças e depois quando se agrupam várias crianças vêm as mães das crianças ver o que nós estamos a fazer e os últimos a chegar são os pais que vão fazer vão pôr ali um bocadinho de ordem na questão mas às vezes chega a acontecer estar a desenhar com uma multidão de dezenas de crianças isto aconteceu em África de dezenas de crianças que já taparam completamente o meu ângulo de visão porque para eles desenhar a partir da observação é uma coisa muito rara e portanto não percebem que estar à frente pode incomodar quem desenha mas é daquelas alturas que tu perdeste já a concentração no teu desenho mas ganhaste tantas outras coisas que de facto o desenho pode trazer isto que é uma forma de comunicar de entrar dentro das culturas em termos etnológicos e antropológicos é interessante isso porque isto o desenho faz o que a fotografia não consegue fazer a fotografia sim é altamente intrusiva num meio social mas o desenho quando são as pessoas desse meio social a aproximarem-se e não nós nós temos essa digamos que essa comunidade conquistada e é muito mais fácil depois de interagir com eles eu acho que essa é a parte mais interessante destas experiências de desenho na rua que já tivemos João, nós temos cinco minutos eu gostaria não te estou mandando a calar de todo tenho pena de termos o tempo Boa o tempo é contigo é que vou João este é o desenho que tu nos apresentas enquanto desafio não é? Eu desafio-te a desafiares-nos através desta página se faz favor Muito bem então o desafio é tudo o que parecer figuração tudo o que caminhar no sentido de se desvendar a figura deve ser deixado para o último o desenho deve avançar até quase ao fim num exercício de manchas de contrastes com duas cores em que se caminha por um mapeamento de claros escuros por zonas que são sempre abstratas então este desenho começa com os padrões da água hipnotizantes não é? estarmos a olhar aqueles ritmos ver onde é que se concentram mais onde se concentram menos o desenho deixou em liberto toda a área que o barco iria ocupar que será feito numa segunda abordagem com outra cor portanto vejam este desenho só ao preto e a última coisa a fazer foi aquilo que iria tornar de alguma forma figurativa esta primeira camada que era as casas lá no fundo do começo da Serra do Pilar isto é no Porto o começo dos espaços negativos da Ponte do Luís não é? que se vê ali isto do ar isto leva-nos imediatamente para ah já descobri já sei onde é que estou já sei o que é aquilo que queremos que só se desvende no fim e depois a última coisa que deu a figuração a isto foram estas duas figuras do lado esquerdo que sobem um pontão que não teria a ideia de ser uma rampa se não tivessem aquelas duas figuras não é? porque senão podia ser apenas uma arquitetura ali vertical e não é é uma rampa portanto o exercício é este é um mapeamento de zonas abstratas e que no fim encontra a figuração subtilmente passando depois à segunda camada que é deixarmos um espaço reservado a um outro objeto que está no negativo portanto deixamos uma área branca e agora vamos fazer a mesma coisa com outro objeto que por acaso enganei-me coloquei ali umas colunas e um corrimão porque fazia parte da área do barco mas na realidade isso não é o barco pois o objeto é o barco e o barco foi sempre feito sempre também tentando desvendar a sua figura até muito tarde portanto no fim ele aparece e no entanto o desenho no conjunto geral joga ainda com uma certa tendência abstratizante portanto os olhos vão descobrindo coisas à medida que vão encontrando caminhos que propiciam a figuração e isso é interessante porque não conta tudo conta só uma parte da história e é um exercício que estimula muito a concentração o separar as águas o que é que eu desenho agora o que é que eu desenho depois o separar as cores e cada coisa de sua maneira do seu tempo e cada coisa envolve muita concentração neste sentido em que eu não preciso de ir logo ao encontro da figuração porque isso limita-nos de facto muito e compromete muito com a ideia da semelhança quando nos libertamos da ideia da pertença semelhança nós estamos um pouco mais libertos interiormente em relação ao que estamos de facto a observar não estamos sempre à procura de uma forma que às vezes já está construída na cabeça Obrigada João nós temos um abraço um abraço para ti Obrigada pela tua oportunidade Obrigada eu João Obrigada pela tua partilha e até breve para todos nós estamos cá para o próximo mês com mais uma conversa